Uma faixa na porta da farmácia já avisa que as atividades foram encerradas desde o dia 31 de julho. A farmácia popular, que ficava localizada no centro da cidade de Jataí, foi fechada devido a uma norma do Ministério da Saúde anunciada desde o início do ano. O programa foi criado em 2004 na gestão do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso já vem há algum tempo, alguns meses, o governo federal sinalizando com a possibilidade de fechamento da farmácia popular no país inteiro. E Jataí tem uma farmácia popular há mais de 10 anos e que acabou dia 31 de julho no fechamento das atividades aqui em Jataí. Qual seria a justificativa para esse fechamento da farmácia aqui na nossa cidade? O governo federal alegou que era o custo que estava o programa e ele tem um convênio com as farmácias privadas e que ele investiria nesse convênio que ficaria mais econômico para o governo federal. Os servidores que trabalhavam aqui na farmácia foram remanejados para a Secretaria da Saúde. E o pouco estoque que ainda tinha aqui no estabelecimento foi levado para a Unidade Básica de Saúde da Avenida Goiás. As medicações, quem administrava a farmácia popular no Brasil, toda a rede, é a Fiocruz. Ela fazia a aquisição dos medicamentos e esses medicamentos eram enviados para cada farmácia popular. E esses medicamentos eram subsidiados pelo governo federal. A parte administrativa, funcionários, aluguel, manutenção, era uma parceria entre o governo federal e o município. Onde a parte de funcionários era toda bancada pelo município, o governo federal mandava um incentivo. Cerca de 30% do valor do custo administrativo da farmácia popular era para o governo federal e se atenta para o tesouro municipal. E aqui na nossa cidade tinha uma grande procura por medicamentos da farmácia? Sim, foi uma pena. A gente manifestou junto ao Ministério uma determinação do próprio prefeito Vinícius Luz que essa farmácia foi inaugurada quando ele era secretário de saúde para a gente tentar fazer gestão junto ao Ministério da Saúde. Teve várias proposituras de várias secretarias, discutimos isso nos conselhos secretários de saúde. Mas infelizmente o governo federal não atendeu o apelo e acabou fechando a farmácia. O programa disponibilizava um desconto de até 90% em medicamentos. Agora quem precisa dos remédios deve procurar as unidades básicas de saúde do município. Nós estamos tentando nos adaptar à situação. A gente já percebeu que houve um aumento da procura por medicações que eram comercializadas aqui nas nossas unidades básicas de saúde. Nós estamos buscando reforçar a distribuição dessas medicações, mas não são todas as medicações que vendiam aqui que fazem parte do hall de medicamentos que a gente distribui nas unidades básicas de saúde. O prefeito tem no plano de governo dele uma proposta da farmácia do cidadão, que seria uma farmácia do município onde entregaria esses medicamentos. Mas a gente ainda está procurando alocar recursos junto ao governo estadual e o governo federal para a gente colocar esse projeto em andamento. Mas em caráter emergencial, essas pessoas que precisam desses medicamentos que eram fornecidos aqui e que agora não tem no município, o que essas pessoas devem fazer? Em caráter emergencial, como eu disse, nós estamos tentando aumentar a quantidade de medicações em volume e também nós procuramos, estamos trabalhando para a gente fazer uma lista de medicações para ofertar uma variedade maior de medicamentos na unidade básica. É o que o município pode fazer nesse momento. Está certo que uma vez que o governo federal retira um programa que já existe há mais de 10 anos e que tem uma contrapartida importante do governo federal e até o momento ele não sinalizou em aumentar o recurso para os municípios comprar medicamento, a gente está tentando otimizar o máximo possível com os recursos que a gente tem destinados para comprar medicamentos. Mas há uma previsão que se aumente esse recurso para a Secretaria de Saúde, para a compra desses medicamentos? Isso é um anseio e um pedido de todos os secretários. Nós tivemos um congresso em Brasília, foi debatido essa situação lá, foi passado para o próprio ministro da Saúde, Ricardo Barros, para ele ou ele rever essa situação de fechamento da farmácia popular ou que ele desse condições para os municípios, cada município, ver qual seria a melhor solução de estar contornando os problemas que estão surgindo com o fechamento da farmácia popular. Secretário, como é que fica a situação dos estabelecimentos privados que têm um convênio com a farmácia popular? Pois é, o governo federal, a justificativa dele era que aumentaria o número de farmácias privadas com esse convênio que, segundo ele, ficaria mais barato, onde lá a medicação também é subsidiada pelo governo federal, chegando a descontos semelhantes ao que tinha aqui na farmácia popular.